Tô aqui Uou! Valeu pelo follow na trovo Tamo junto Do onde você tá? Aqui Tô vendo É pessoal, hoje a gente vai fazer maratona o dia inteiro jogando Mas não jogando somente o Minecraft Hoje a gente vai jogar de tudo um pouco, beleza? Então né, fazer mais ou menos uma horinha Uma hora Uma horinha mais ou menos de Minecraft, né Dizão? E depois a gente vai partir pra outro jogo Tenta pelo menos jogar uma horinha cada jogo, né Dizão? É, ué E galera, estou aqui jogando com o meu ilustre amigo Edu3DX Fala aí Dudão Tamo aí Meu amigo pessoal e também amigo de jogo Pra quem sabe galera É, esse, esse, esse lindo lugar onde a gente, onde você tá vendo aí Na tela É, está assim porque É, nós estávamos fazendo uma série Chamada Nubes do Minecraft, beleza? Beleza Ai, vamos aí Meu life Vou correr pra casa De Zão Vou correr bir declaring Meu life também está baixando rápido pra caramba, não sei porque É, eu estou achando estranho Cadê o raio? Eu vou em cima da casa que você vai acabar vendo Ainda não Estou ouvindo o bairro de Tem um brilhando aqui, velho Eita porra, que legal Está pegando fogo a casa Nossa, mano, nunca tinha visto Olha o zumbi aqui O tiozinho, o que você está fazendo aqui, velho? Ele veio pela ponte Ele veio pela ponte, me seguindo Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar o picareta na mão E tentar buscar mais diamante Então partimos O João falou que tinha um pronto lá Mas era 1.14 Era meio antigo já Eu perguntei para ele se eu conseguia configurar Um servidor mais atual Podia É isso Ah, eu vou morrer Esse aqui é 1.18, né? É o mais atual Você morreu? Morri Ah Espera aí que eu volto aí Segura minhas coisas aí Pode vir aqui Minha vontade de eu montar um PC novo Só para o servidor Obrigado, o dia todo É Essa é a minha vontade Ó, o seu zumbi está aí Eu não peguei nenhum Não se preocupe Não se preocupe Que Quando o servidor ficar online O servidor principal do canal Vocês vão saber Beleza? Por enquanto eu não posso passar nada Aqui onde não morreu aquela outra vez, né? Comecei ou não comecei o nível? Sim, sim A gente ia lá naquelas construção Até fiz um caminho para chegar É diferente É? Tem que pegar umas pedras aí Tem tocha? Tem só tenho, não Oi? Pega a metade das tochas Tá Mano, tem que fazer picareta Dozão Ferra aí, né? Não tem? Eu tenho ferro, Fih Tem madeira? Tem que fazer coisa mesmo? Só tem graveto Madeira não Ah, tem três de madeira Ah, tá Não, mas pode deixar Eu já fiz o negócio Ah, tá Bom dia Quantos picareta eu faço? Pelo menos uma Faz duas de ferro Se tiver Ih, faltou madeira Ah não, tem madeira Tem vinte e sete de madeira Nossa, agora que eu ouvi, velho Agora que eu ouvi Cadê o teu pé? Deixa eu ver se é picareta de De ouro que eu fiz aqui Que não serve pra nada nem Você tá onde? Embaixo de ti Como você foi aí? Olha a escadrinha Olha a entrada Vou colocar isso por baixo Ver que tem de bom Se você ia dar um rolê lá por cima Só não pode se perder Não, eu vou separar A pior coisa que eu tenho a fazer Aranha Aranha venenosa Ixi Não trouxe leite nem nada Pra cortar efeito É Oi, a espada de A espada de De ouro Não serve pra nada Nada de ouro serve Porcaria, velho Ai, patrão Ai, ai Mordeu Ah, porra Tem um monte Corre, Duzão Cadê ela? Vou morrer Matou uma? Matem uma? Tá Fica aí Que é que tem Espanelas Tá Vou colocar uma luz Espanela Ih, minha espada de ouro Tá quebrada Tá, tá quebrando Tá Quase muito quebra Tá Mas Tem muito Spank, velho Corre, corre, corre Corre Ai Ah Acho que elas vão passar Vamos cá, vamos cá Pra cá Ó Favocando aqui já Dentro do seu indicador de fome É Mano, o que tá acontecendo? Mano, mano Já é dois dias que eu faço live E o João não aparece Aí Estou expando ela já Tá Pelo menos Eu tenho uma aqui Eu tenho uma aqui Quer pegar pra você? Pregaí Ó Quero ter minha espada Sabe Sabe Falei Merda Oi Vou pegar de volta Minha espada Falei pro saco Ah, tá Fica atento Nas aranhas Aí, velho Vou lá fazer As caretas Bota as caretas Não, a espada Ah Carai Luzão, vamos morrer Obrigado pelo falo Tamo junto Sim, esse mundo aqui é da hora Mas infelizmente não dá, velho Dona esse servidor aqui Mas em breve, velho Eu vou montar o servidor novo Tira a careta de diamante guardada Que eu não quero morrer com ela na mão, não Fazer uma de ferro Pegou as suas duas de ferro, tá aí? Peguei, tá aqui Tá Vou fazer duas pra mim também Tô aqui, padraço Tenho que pegar o machado Esse machado de ouro Que eu Eu peguei Ah, a bolsa que tava aí no meu bolsa era sua Pega aí Entendi Acho que é só Eu tenho o ferro, mas eu vou deixar aqui A caretinha E aonde vamos cavar? Não Põe aqui pra Já põe essa carne Que nós trouxemos de fora pra assar Tem mais carne de carneiro ou mais de porco? Só carneiro Tem pão de carneiro aqui então A assar Bom, olha aqui na próxima live que a gente vai fazer Eu desbugue o chat do patrolo O meu OBS aqui Tá pegando os ferro aí Tá pegando os ferro aí Ah tá, como tinha visto Uh, ali, ali, zon Buraco Cuidado, aranha Se não ela passa Aqui mais aqui Ah, tem músico Pensei que era coisa Foi seco É músico Eu pensei que era Que era Era ouro Era mais O que eu quero dizer Você tem aranha pra caramba aqui, velho Tá vindo, tá vindo, tá vindo Corre, corre, dizão O negócio é Tá bem alimentado aqui, velho Sim Eu só tenho dois coches de frango, tá Só tenho dois frangos O que você tá fazendo O cara também vai entrar lá pra matar elas Depois Será que não dá bônus nenhum Pelo que eu vi Ah, então A gente não é só matar elas Porque Isso é É, vamos lá Vamos descer lá embaixo Minha tocha acabou Fechei mais uma A gente não tem uma tocha A gente não tem coisa de aranha aqui A gente Não tem tempo Fecha aqui o tanto de aranha Vem lá Só não pode se perder aqui dentro Então vou fechar aqui Vou deixar essa Essa aqui aqui Isso, boa ideia Só tenho mais três tochas Ok Ok Não tem mais nada Entendi Oi? Esse lado aí não tem mais nada Então vamos praticar vai então Vamos usar onde agora Opa, tem blu blu Você viu? É, vai tá pra esse lado aqui Ou é lava Ou é água É lava, é lava Pra esse lado aqui É, tá pra cá Não pode ouvir bem Eu tô indo na direção Ai, achamos Corre, corre Esse não tá pra nós Só pra gente saber De onde ela tá vindo A gente cava um pouco pra cima Onde tem a lava Onde tem a lava Você dá pra ver um vãozinho É porque a altura dela Tá abaixo dele Então você ficava pra cima Chama o mar de lava Um rio de lava Cuidado pra não cair Pode tampar agora? Não tem nenhum risco de cair Lápis aqui Ó, tem lápis azul ali É, cavar o arredor Pra ver se nós achamos Outra entrada Da caverna Sabe, não tem os diamantinhos aqui Uhum Enquanto você vai cavando Eu vou cavando As laterais aqui Vai ficar mais andável Aqui Não vai ser uma caverna não Vai ser só um buracão Não, não do nada Uhum Então pelo menos Se precisar de lava Nós tem Uhum Vamos ficar pra cá então? Pra cá Nossa, a hora tem Nós voltar lá Pra onde tem as As construção da A dungeon Então vamos lá então Só pega esse lápis azul Tem comida aí Tem mais gostam Não me formou Vamos lá É bom ter Só tem dois de frango Se a casa precisar de comer Um 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 Eita Depois vamos partir Um florzinho Pode ser Legal, né? Exatamente Exatamente Ah, isso aqui não ia ferir de nada Não ia ferir de nada Olha que bom Nos cavados Cava pra qualquer canto aí Vai Só pra lembrar minhas Minhas Ai, peraí Olha que buraco Olha que buraco Pega metade Das tochas Vou recolher Todas essas Essas Estudias aqui Beleza Então eu tenho um Tem um adum Embaixo de nós Duzão Acho que é bom não cavar por aqui não Eu vou acabar pra cá Não, pra cá é uma coisinha Cadê o tubo, mano? Vou ir pro outro lado Eu te vendo Tô te vendo Ela veio pra cá, né? Ah, ela veio pra cá E ele não tinha mais nada Beleza Se quiser recolher Todas essas pedras Essas madeiras aí Eu te ver Uma picareta Uma picareta não Ah Ai, eu gostei E calma, teve um ar Lábamento Me deu um bar aqui O bom dessas coisas aqui é pegar a pederneira Pra fazer flecha Pra fazer isso que cai do monte Isso aqui Se eu conseguir ia sair agora Só que tem lá onde tá aquelas pedras no meio Lá onde tem aranha Então, nós vamos evitar esses lugares A gente pode gritar, mas a gente tem cautela Vou pôr uma tocha aqui, tá? Uma medida de segurança contra as aranhas é acertar flecha nelas Flecha Tô pica porra, você tem flecha aí? É, eu tenho metal lá no baú Pra buscar Uhum Pra mim não me perder de você, eu vou junto Ah não, eu só segui a luz É, eu tenho 42 flechas Vou pegar 21 Eu tô feliz demais, Zizão Eu comi lanche ontem Não me fez mal Faz um arco não Pega a besta pra você Peraí Pega a besta e pega o 21 flecha que tem ali 21 flecha 21 flecha Onde tá assim Tem flecha Tocaçando aqui as flechas Onde tá Aqui achei Apeitar elas já Só tem que ficar comida primeiro, né? Uhum Eu só tenho 2 frangos Pega água Pega carne carneira então Aqui tá no baú Fechou? Peraí Tem... Só tem filete Ah, tem sim Ah sim Já, já Aí, vamo lá Vamos eliminar essa primeira aqui Já Fica armada aí Fica armada Boa Aqui, cara Boa Vou abrir caminho Uhum Perdi 3 coraçãozinhos Cargar elas Oi Essa doeu, viu É A bala da estrela demora um pouco mais para recarregar do que a outra Percebi, quase morri Baixa nelas, baixa nelas Olha o outro cara aí, peguei errado Fora Sai de casa, comeu pra carai Na verdade eu nem saí de casa O que é isso? Falandozão, pica porra Aí, ó Vamos em cima de você aí, ó, cuidado Aonde? Não? Aqui ó Agora eu vi Como é que ela se perde no próprio negócio Boa moleque Que cara difícil É Porque tem um baúzinho cheio de Coisas preciosas aqui É, bem que podia, mas infelizmente Eu acho que essas lá dava pra fazer cama também Se pá Essas lá também Eita Tá vendo isso? Os barulhos aleatórios É É É Parece que esse carrinho de rolemã Rolemã Parece o barulho de Que esse carrinho de De trilha É Olha o outro aqui ó Deixa no rabo dela Bom, não dá XP na hora, mas eu acho que conta no jogo de alguma forma essas coisas que a gente tá destruindo aqui Vamos lá Vamos lá Sai daqui nós já temos esse buraco pra não voltar mais Uhum Ah tá, tem outro ali de aranha Acho que deve também foi e não tem nada, eu vou tapar aqui também É Bocejando Tá comido? Oi Tá comido? Oi Tá comido? O pessoal é que tá Preparado? Bora Fogo Não tem nada ali? Ah só tem um bobo aqui pegando fogo É Tem que destruir ele Ai, cuidado da aranha Ai Ai Cuidado da aranha Ai Cuidado da aranha Cuidado da aranha Cuidado da aranha E aí Come 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 Não dá Agora, Léo Tem mais aranha ali Eu não estou vendo Ok cara, pegar mais surpresa Tá em cima da gente E aí Traz essa parede aqui ó, aí, já é? Vi, mas eu não consegui pegar. Pode olhar esse buraquinho. Vou colocar a minha aqui para não se enroscar. Falei a coisa para o saco também. Falei as costas, velho. Estou vendo? Eu fechei. Vou fazer outra espada. Estou sem ferro, tenho que botar lá atrás. Eu também não tenho ferro. Tá bom. E pôr aqueles outros para assar também. Hum? E pôr aqueles outros ferro para assar também. Aham. Se tiver uns 20, já faz um balde de ferro. Melhor você fazer isso mesmo. Entendi. Acho que é bom fazer. O ferro que eu tinha pego até agora está tudo aqui. Vou colocar para assar. Uhum. Só que vou amassar eles com um balde de lava melhor. Gasta menos o item, né? Uhum. Porque a lava a gente não usa para muita coisa mesmo. Uhum. Se estiver mexendo nas coisas vai mexendo, eu vou lá pegar lava. Vou pegar o ferro bruto. Vamos lá, Zé. Hã? Não foi isso não? Põe o ferro lá. Agora que eu coloquei o balde, sim. Ah, tá. Eu pensei que você ia mudar logo. Vamos usar carvão porque carvão é meio difícil de achar aqui. Uhum. Fedorneiras. Vamos voltar para lá então. Partiu bom lá. Ah, só uma coisa. Ah, tem pão aqui. Deixa para lá. Pão não. Tem o... É... Porco assado. Aqui, né? Uhum. Uhum. É... Boots. Vamos. Vamos lá. Ah... Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas eu acho que ela chega a falar sobre o fundo. Não, 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 não. Vênus, aqui não tem nada Tampak também Deixa eu ver se você compilou Apli Agora vai na época pra frente Apli pro lado Ô Péu Agora o outro também Que é muito bom Apli pro lado Nossa Aqui tem uma mineração De bronze Precisa mais utilidades, né? É A cabeça que eu consigo lembrar que dá pra fazer com ela é só Vou parar a rádio e o binóculo Que merda Muito limitado, né? Muito limitado, né? É Será que eu vou atravessar o lugar? Calucar Tá no meio de uma montanha, né? Se você colocar um reto Você chega do outro lado Essa é a minha intenção E a picareta não quebra antes É Vai Tô Música Tô Música Tô todo de cara com o meu Dragon Ball Kakarotes, velho Eu venci o Hadith, saí do jogo pra salvar, né? A hora que eu fui entrar no jogo de novo, tinha que vencer ele de novo O jogo não salvou Será que tinha uma história que você não completou? Não sei, velho Eu vou jogar, eu vou passar o Hadith em offline Porque ele é muito, mas muito, muito apelão, velho Tô febre Deu raiva, cara Eu não vou vender esse jogo não porque eu gosto de Dragon Ball, sabe? Ele mexe e me volta uma vontade de jogar aquele de Playstation 2 Então, eu não tenho mais emulador Eu não consegui achar nenhum lugar de emulador bom pra PS2 Você tem emulador bom aí, Tuzão? Acho que o último que eu usei foi o PCSX2 Porque eu fui baixar emulador de PS2, né? Pra poder jogar o Budokai Que é o meu favorito Aí eu não consigo mais, tipo, o... Não consigo achar mais um emulador bom Qual é o nome que você tá usando? PCSX2 Eu tenho... Eu tenho ele baixado aqui Ah... Eu acho que eu tenho, na verdade Não, não, tô confundindo Que eu tenho aqui baixado o... É o Dolphin do... 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 Da Nintendo lá do Wii Ah, saquei Eu vou lá... Vai com a bucaneira Atravessei a água Eu vou lá buscar... É... Um balde com... Um alvo Eu achei água Ah, só pra constar Meu... Minha picareta vai quebrar daqui a pouco Vou levar mais ferro ali por perto Uhum Acabei de achar água Minha picareta se foi Minha picareta se foi Deixa eu ver... Deixa eu ver... Que eu tenho aqui que é inútil Vou levar uma picareta de... De pedra aí Beleza, pode ser Dando pra... Oi? Tá sobrando aqui no inventário mesmo? Pode crer Ficar porra, velhizão Pode crer Ficar porra, velhizão Ok Ah... Deixa eu colocar uma tropa mais pra longe um pouquinho É... Fica melhor pra não poder enxergar Mas... Muito perto Pfff É... Dói as vistas Muito perto É grande, sabe? Sim Fica muito forte pra mim Não é que entre aspas, né? Vinte e sete polegado A picareta já tá na frente Pode ir Uhum Vai me arrepentar a caia Acho que deu uma volta Por baixo Pode acontecer Oi? Pode acontecer mesmo Não pode se perder aí Uhum Ó, deixei um baú mais perto aqui com ferro, tá? Se precisar de ferro Tá Aqui, Duzão, ó Tinha um lugar aqui de... De plantas Uhum Ai! Quer fazer um lugar aqui perto pra... Fazer cama pra gente salvar Pra gente... Não ter que voltar lá de casa até aqui Isso! Justamente Bem na... Nossa, bom Uma ideia de ouro, Duzão Um buraco aí Vamos fazer... Umas paredes Fazer umas portas aí Tá Fazer a nossa... Não precisa de... Levantar um acampamento aqui É Essa fundura aqui tá boa ou não? Ou não? Acho que vai sim Vai tampar aqui, colocar uma portinha Uhum Eu lembro que na 1.14 A gente tinha uma casinha assim Você fez uma... Calma, ó Coloca a luz aqui Porque... É É Corta aí as camas... Se eu não me engano com a linha das aranhas dá pra fazer o... O... Fala, Alan Alan? É Eu já não sei Acho que tá com 4 ou mais 6 mesmo Uhum Isso, garoto aí, ó É 3, 6... Aí dá pra fazer duas câmeras Eu vou deixar feita Já levei Uhum Dá uma portinha Aí, ó Aí, ó É Edu Hum Você vai... É... Por pra baixar o... O WW3 É... É... Pra semana que vem, ou...? Não Hoje, se eu lembrar, na hora que eu for dormir Eu vou deixar baixando Beleza É Eu tô ouvindo uns barulhos de loucura Eu também tô ouvindo... Parece um monstro, né? Gritando, né? Eu ouvi tipo um... Não... Tipo um... Um negócio eletrônico Ah Eu ouvi tipo... Oooooooooooooooooooo Tipo do um... Do um... Dinossauro gritando Uhum Que é random que esse negócio Calma pra mim E pra mim Calma bem longe de você Ehehehehe Não pode dormir O dia nascimento foi definido, beleza A intenção era essa Ah, sim Pode calucar a vontade aqui agora Só alegria Só alegria Aqui, ó O que eu achei aqui, ó Vem cá ver pra você ver Se eu achar um buracão se quiser ir lá embaixo Provavelmente lá vai ter... Ferro, ouro Eu tenho ferro aqui no... Já no baú já Já fora do baú Eu consegui onze de ferro Uhum Será que eu vou conseguir mais aqui? É Você não pode se perder, igual eu te falei Então eu não gosto de andar sozinho Porque eu sempre vou me perder, velho Ó Vai tipo pegando... Pega bastante tocha Vai colocando tocha no seu caminho O problema é essas plantinhas aqui É tipo uma luz, ó Esse que confunde o cara Ó Ali perro, perro, perro Aqui achei perro, luzão É legal É legal que você tá bem perto do buraco, né Tá Eu vou marcar ali pra... Cadê de onde tá lá Ah, só uma coisa Me dá uma picareta Vou marcar aqui pra não se perder depois E a picareta foi pro saco Ei, caralho, que eu nem foda Ixi Maria Vamos voltar lá pra trás então Vamos fazer outras coisas Ahahahah Fica aqui na parte agora Ahahahah 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 Esse tiro saiu pela culada Ahahahahahah Será que não deixou a ação no ferro lá no pqp também, né? É Deixa eu ver se eu trouxe o meu balão Ah, tu você tem que me baltem Ah, eu vou pegar mais ferro No balzinho temporal Ah, eu vou pegar mais ferro Ah, você tá fazendo outra coisa Vou guardar aqui Vou guardar aqui O ferro Bruto aqui, ó Ai, ai Um personagem pediu comida Falta de comida, velho Que vontade de bater um rango Aqui agora que eu venci Agora é 11h30 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 Aham Mas, ô Eu tenho certeza que hoje eu vou jantar tarde Almoçar tarde Pra mim é só jogar o yakisoba no prato Ligar o microondas e já era Eu não sei se... Tem que ver... Tem que ver se... O que que eu vou comer hoje Comer eu não tenho certeza Mas que eu vou beber É muita energia Eu vou Eu vou tomar meus três hoje Sossegadamente E talvez Eu... Duro que eu já passei o cartão no seu jogo Eu... 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 Eu ia... Lá no... No mercado comprar mais Tô com a disposição hoje Se precisar ir no mercado Eu... Passo fome Se precisar Não entendi o que você falou Se eu precisasse ir no mercado hoje Eu tô com a disposição aqui Se eu precisasse ir no mercado aí Pra comer Eu ia ficar com fome É Mas acho que eu não vou no mercado não Que acho que... Três já é o suficiente, né? Pra... 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 Brincar hoje, né? Vai? Fome Cuidado com o buracão É... Vou... Vou tampar aqui pra não ter... Ih, escuta porra Se não fosse... Véi... Se não fosse o shift agora, véi Eu ia... Eu ia... Tá... Deixa quieto Já... Já perdi person... Quer dizer... Não perdi personagens... Não jogo no modo hardcore mesmo De sobrevivência Ah... Que é mais difícil Mas eu já... Já tive que dar risco por causa disso É... Eu já morri assim Lembra? No início Deixa eu quebrar essas bagas aqui pra não confundir não O dúvida que a gente come essa frutinha aqui, cara E não dá um... Não dá um pico de life É... Parece a mesma coisa de... De ter nada no estômago Mais ferro ali embaixo Uh... Mas eu não tenho... Mais... Picareta Eu não te dou... Ah, tá... É... Eu ia te dar e eu joguei no chão É... Mas tinha ferro lá no baú porque você não pegou e fez Ah... Bicho burro... Eu no caso Você pegou os ferros e não fez É... Na verdade eu nem peguei o ferro Eu deixei... Eu... Eu deixei o ferro bruto lá Onde é o lugar mesmo pra dar isso aí, né? É... Vai seguir nas... As costas Ah... Eu vou lá fazer os... Será que tem como a gente fazer um pouquinho mais perto ou não? Tá muito longe já Quer trazer pra cá pra trásinho Não o baú, né? O... Quer dizer... O tudo, na verdade? É... Não... Madeira... Madeira tem sobra aqui Se quiser fazer um baú aqui, temporário É... Tipo não pra agora, sabe? Cadê? Cadê? Machado... Machado não O picareta que eu te joguei, eu acho que era a minha É? Fiz sem também Aí... Fudeu não Fudeu não E para pra falar palavrão, velho Sabia que eu fui notificado? Não... Sabia não Mas é uma coisa leve, sabe? Eu fui... Eu fui notificado de um vídeo... Na verdade... É... É... Não agora Fui notificado pelo YouTube É... De vídeo de... De anos atrás Mas... Por... Por... Linguagem inapropriada Você acredita na coisa dessa, Dizão? Uhum... Linguagem inapropriada Foi? Eu vi passagem Que era você Era um esqueleto Cuidado, hein? Esse esqueleto aí é... Esse... 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 Esquisito É... É... Pegou tudo que tinha que pegar? Uhum... Trouxe todo o ferro? Não Vou lá pegar Ai Creeper Caraca Ainda bem que ele caiu na água o burro É? Pegar todo o ferro? Pegar todo o ferro Ah tá aqui Olha que absurdo Até os brutos? É... Até os brutos também Fazer uma... Que cara que fica aqui já para derretar Tampa, estampa, tampa, 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 tampa Quer pegar? Hã? O ferro? Eu quero pegar o ferro? É? Vamo... Eu tenho coisa para fazer o... Para fazer o... O... Negócio aqui Aqui Ó... Onde a gente pode fazer a bancada? Aqui Onde a gente pode fazer o lugar? Só fazer o forno agora? Fazer o baú Baúzinho também, temporário? Pode ser Eu tenho madeira que se quiser que eu passe o baú, eu faço Eu também Oi? Tenho madeira bruta Vem aqui Eu tenho... Vinte e duas Peraí que eu vou vir aqui Peraí que eu vou vir aqui Acho que eu vou ter que... Ah, você já fez bom Peraí, peraí, peraí Quanto ferro bruto tem? Bastante? Tenho... Dezessete Eu vou lá pegar então o... Lava E economizar o nosso carvão Pode crer, então vai lá O balde de lava faz um monte Enquanto isso eu vou deixar aqui, tá? Já... Pronto para você assar Até que o boot do... Do... Do negócio do Trovo tá funcionando bem? Só não sei porque que... Que o chat aqui da... Da Trovo não tá funcionando no meu OBS Depois tem que dar uma olhada Não conectou Na próxima live, depois do almoço eu vou ver isso aí Edu Eu nem vou desconectar do... 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 Do Discord Eu vou comer... Comer... Em off mas eu vou... Comer conversando com você, beleza? Daí já... Pra... Já comer e já começar a jogar Só vou tacar o yakusobá no pratão Esquentar e... Encher um copo de coca aí Aham A minha é a vontade de jogar videogame o dia inteiro Foi o que nós combinamos também Nossa, eu guardei Duas semanas eu guardei o Monster Oi? É, eu não entendi Tá coçando minha língua Minha vontade de tomar Mas tomar de manhã é ruim, né? É, tem que tomar Porque você tá muito cheio Sim Eita porra, buraco Esqueci, esse aqui tem buraco As bagas Elas brotam de novo É? É, careta de ferro aqui já Ó, aqui tem um lugar Um lugar bom até pra poder Caçar, viu? Caçar não é Pra poder Minerar, é Ah, Edu, sabe qualquer parte Sabe uma coisa que eu Que eu vi na internet e gostei pra caramba de ouvir? Que as placas de vídeo RTX 3050 É, não é boa pra minerar Ou seja, ela vai ser Bem vendida no mercado Na hora que Eu não sei porquê, mas na hora que eu ouvi isso aí Eu lembrei de você E sabe o valor dela, Eduzão? Mil Nada? 2,2 mil 2,2 mil 2,2 mil 2,2 mil É? Tava na Cabo 1 até esse tempo atrás Até algumas semanas atrás E pelo... Véi, ela é tão forte Ela é praticamente Ela... Ela... Ela é tão forte quanto uma Uma 2060 Uma 2060 Super E ela é muito mais barata Uma placa de entrada Da série 30 Mas... Tipo assim Eu curti Mas pra mim Pra mim, sabe Pela potência Aquela... 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 Aquela pede Pra mim tinha que ser uma Uma 3060 Ti Pra mim Que eu jogo stream, sabe? Mas pra tu, mano Quando você for montar um PC Oi? Então eu tô fazendo isso com a 1660 Super Tô espremendo até E também por questão financeira também, né? Porque não tem grana pra investir em outra placa de vídeo Então agora eu gastei esse tanto aí com o ar-condicionado Tô gastando muito tanto com o carro Então eu... Computador por enquanto Não, eu entendo Tipo assim Quando você for trocar Eu te aconselho você pegar A 3060... A 3050 Pra você que só joga, sabe? Não streama nem nada Ela não vai fazer força nenhuma praticamente Porque querendo ou não A placa de vídeo Tem o NVENC, né? Que é o sistema dela E ela usa uma porcentagenzinha de leve Por causa da placa de captura Hoje em dia de leve Antes ela usava 100% da placa de captura Da placa de vídeo Agora como ela... Tem que tomar cuidado Como ela usa uma pequena porcentagem Por causa do NVENC Então... Pra mim Se eu fosse pegar Tinha que ser uma Uma 3060 Pelo menos foi isso que eu entendi Mas a porcentagem que ela pega Na placa de vídeo Para a placa de captura É bem baixa Tem jogo que você nem sente Olha que legal, velho Essa parte aqui eu não tinha visto ainda Ah, mas nem pra ter um ferrinho, mano? Caramba, que susto, velho Que susto, que susto Achei que era diamante Mas era só o Musgo no escuro Caralho Aqui não tem nada de bom Tem certeza? Tem um baita negócio aqui, velho Quando eu desci lá embaixo Acho que tem coisa Tem coisa pra lá Tem coisa pra lá, velho Oi? Tem uma luz lá embaixo Ah, tem ferro Ferro onde? Meus pés Ah, tá vendo Tem mais aqui atrás também Ferro onde é pra ter ferro Tem que ter com força, hein? Não tem bastante madeira Eu não vou voltar lá atrás, não Vou fazer aqui, não Uhum Olha mais ferro aqui, ó Ah, como o bronze não é bem visto aqui no jogo Então eu não vou nem pegar Eu vou tentar Caralho Eu vou tentar pegar pra ter nele aqui Tá Escondido atrás do bolsão de Grevilha tinha Ferro Escondido Uhum Grevilha não tinha, deixa eu ver Cascada Cascada Como que é pra ter Price Vamos lá. Nossa, velho. Hoje é live de Forza que eu fiz essa madrugada. Tava gostoso, hein, velho. Eu acho que foi destino fosse, não, para de jogar Forza porque você tem que jogar com o Edu. Até acabar a energia. Você fez quantos desafios? Só fiz só uma corrida. Só fiz um campeonato. Vou voltar lá onde estava o... O que foi no campo ficar arraçando. O que acontece que eu perdi? Tô ouvindo? Tô ouvindo ali. Você ouviu esse barulho? Não vi nada, não. Vai ver aí por cima ou por baixo? Agora eu não lembro mais. Eu também não. Não. Por aqui, ó. Aqui, aqui. Brunox! Tá em inglês? Eu não consigo ler. Edu do céu. Velho, velho, que bom, velho. Que minha cadeira voltou a funcionar normal. Repara que eu paro de ver que ela madurou nas costas? Colocou os ferros aí também, não? Oi? Colocou os seus ferros para passar também já? Só estava esperando você falar. Voltar para lá? Bora! Vamos lá. Não é por aqui, não. É, mas é para cá, para essa direção. Me perdi. Era aqui, Duzão. Ah, tá. Ok, tá vendo? Vai. Ok, achei outra. Nossa base. Olha, tá. Você arrumou o cara que eu não faço um batidinho? Tem? Ah tá, eu peguei já. Ah, não. Tchau, tchau. Eu não tenho mais ferro Tem Tem um de ferro Eu tenho 20 de ferro já assado Mais ferro aqui Tô pegando Mais aqui Nossa Parece que ampliou o nível de receita Como? Parece que ampliou o nível de receita Parece que ampliou o nível de receita Ah Ah Criu 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 Aqui Eu acho que tem água É Vamos lá ver. Lá embaixo Veio lá Veio lá Vamo esses negócios pra confundir a nossa decida É Opa, achei mais ferro E lápis azul Opa, achei, dizão? Boa Não tem carvão ainda, não é mais Eu tenho madeira Eu gosto de botar um pouquinho lá nas dungeons pra ver se nós achamos mais alguma coisa ou achamos um baú pelo menos Vamos lá então Não é aqui Não, mas... mas aqui Aqui, ó É mais ferro ainda passar O mais próximo de ficar escasso é a comida Eu tenho só três de frango Ixi E eu tenho só três de carne porco assado, né? Tem que sobremergir pra coisar carne Você tinha trazido o vale de pescar? Tem tipo um lago dentro do... Deixa eu ver se eu tenho vale de pescar aqui Não, não tem não Eu tinha no meu outro loot Eu trouxe não sei o que Acho que ficou lá no primeiro baú que nós fizemos lá na entrada Tá meio longe daqui, hein? Tá Pelo menos nós consegue se achar fácil Uma coisa que a gente pode fazer também Se a gente for voltar pra cá É fazer... É fazer... pegar os trilhos de trem e fazer pra direção daqui A gente vem de trilho De... de kart É... de kart Então vamos Então vamos É vale de pescar É, tá aqui ó É vale de pescar, tá aí Cadê? Ah, que achei Cortou? Peraí que eu vou fazer uma pra mim Mas tem carne aqui ainda também, ó Só que é bem pouquinho, só cinco de frango Ó, tem filé também aqui, ó Peguei quatro, hein? Ah, dá pra nós... explorar mais um pouco então Peguei dois Pega tudo filé Pega tudo filé que eu vou pegar todo o frango Aí, agora deu bom Tá, beleza Sai de casa, comi pra caralho Fazer a próxima vez que nós voltarmos Faz volta de trilho Beleza O que você fala é vai Faz pelo menos um trecho desse aqui já Ganha tempo Sim, sim Tem um outro lugar que a gente ia entrar, cadê? Tá cheio de aranha Aqui Aqui? Não, né? Acho que não é... Não, é... Aqui é só... Pra cá Aqui é mais coisa que diz, ó Vindo? Tô ouvindo bastante Do morcego Ó, tem ferro aqui, ó E pra caralho ainda Tem um outro lugar Tá bom Tem um escravão que fazer tocha pra nós Que tô sem tocha já também Eu só tenho uma tocha Eu só tenho uma tocha É que eu peguei todo esse carvão aqui Vou fazer um monte Aham Ui, eu pensei que era Coisa importante, mas é só musgo Eu vou ter que abrir minha canela, tá muito calor Pera aí Edu Como é que tá o tempo aí com você? Na cidade? Tá normal só Aqui tá o tempo, desculpa No Windows tava marcando aqui tempestade Tá, pô Mas... não vai rolar não Tomara que não melhe a live de hoje De tarde Aqui tá o tempo, tá ventando e... E o sol nublado As aranhas que tiver vão estar pra cima de nós E vai ter um monte porque eu tô ouvindo barulho É que quando nós entramos aqui na dungeon Mas foi por baixo, mas tem um andar de cima Só pra constar, minha marcha tá quebrando Cala ficar aqui? Você que sabe Só pra ver onde vai Andei, andei, andei até encontrar Achei uma zonja Aranha, tá vendo a esquerda, cuidado Aranha na esquerda Tá de bar da pilastra Batei Bó Batei, peraí Colocar um Nossa, olha aqui Olha pra cima Tô vendo nada O louco, olha tanto Nós não andou aqui ainda Ah tá Tinha achado diamante ou alguma coisa parecida Ah não Tô achando Oi? Tô achando Coloquei Já que eu tô enroscado Vai pra direita aí Olha o que que tem aqui Dizão Olha só, o que que é isso aqui? É... Não é Diodo que fala é Eu não Ah Diorito Diorito? Eu não sei não Se aqui ele tá aqui Essa tá com o inventário cheio também Espelioteno Ah, em vez de ter Vai ter bronze aqui Vai acatar a lata Curti não Hashtag chateado Aham Tudo isso pra poder achar bronze E aí Mas você tem aqui Mas você tem aqui Vitamina Jogo, quer dizer Caralho É Duzão Já estamos a duas horas de transmissão Se quiser fazer a pausa com a moça é só falar Eu não sei se tá pronto Então eu nem vou fazer Esperar Não tem hora pra comer não Bota um pouco de fome Mas Bota um pouco de fome, mas Nossa, que burrice que eu fiz agora O que você fez? Eu ia fazer Era pra mim fazer um Um machado E eu fiz uma picareta Eita Nossa, se tiver precisando de picareta Tá aqui no baú No baú não No arquibente Beleza Bom, picareta acho que eu vou usar mais tarde Porque o que eu tô usando aqui já é a minha última picareta Tô pegando bastante carvão, viu Duzão Tá coletando mesmo ou só quebrando aqui? Seu baú tá cheio Seu inventário tá cheio De pedra tá cheio Mas eu tô pegando aqui Carvão, tô com 32 de carvão Eu só não tô coletando pedra Uma passagem pra um Pra um caverno aqui É? Voltando aqui Onde? Vamos lá? Olha o ladinho rapidinho Aqui tem Tem outra esquerda aí Eu tentei de oriente Ai, caramba Aqui também tem Ai, cai lá embaixo Meu Deus Ai, meu Deus do céu Morreu Duzão? Não Foi rápido Caralho, velho Olha o puro, você caiu, mano Olha o tanto Duzão Tem ferro por lá, Duzão Caramba Ficou na frente não, velho Desculpa Onde você viu? Lá embaixo tem ferro Ah Ali Espera aí Olha, nós viemos daqui Pra saber pra não se perder de novo Nossa, que perder, né? É Perdeu pra todo lado, né? Uhum Vamos Deixa eu preciso comer Guardar as nossas coisas nos baús Uhum Pra dar e volta aqui Vendo aqui de baixo, né? Vou pegar esses três de trem aqui Uhum Vou pegar o caminho pra voltar Pra cá Tomas 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 Será que compensa colocar aqui? É, não, não, não sigo, Duzão Hã? Não colocou aqui, não Sim, não, não Não emenda mesmo Ah Só pra saber o caminho de onde nós veio Dá pra fazer um Tipo, um trilho com um baú, sabe? Olha, é só ir empurrando ele Uhum Ah, colocar nos baús as coisas Depois nós traz um baú de Faz um baú com trilho Uhum Tem isso É só fazer o tri... Uhum Baú com trilho, não O vagão com baú Ah Faz aí, quero ver como é que é Tem que ter bastante ferro Cadê o ferro? Tá lá embaixo a samba Eu acho que tá Eu vou buscar aqui Eu tenho que arraçar daqui, ó Quantos? Tem, gente Acabei de pôr na base Não, não Não, não Faz nada Pois é Eu também tenho ferro bruto Tenho seis ferros bruto Olha o João E aí, João, beleza? Olha o Joãozinho aí, ó Oi Eu vou empurrar até lá onde a gente tava Ah, que doideira Depois é só trazer de volta Ele saiu do lugar Ele saiu da estrada É, onde acaba o trilho ele sai fora mesmo Ah, que legal saber se não é desse não Ah, ele emenda sim A gente pega um monte de coisa e vira pra lá Não, a estrada ele Uhum Leve ele pra lá Ele foi direto Tem que quebrar aqui Atrás ele de volta Vou quebrar aqui e fazer pra ele virar aqui Só é ruim subir, né? Ele saiu do trilho Como é que faz? Agora voltou Saiu de novo As coisas que a gente pegar a gente deixa nele Aí depois a gente pôr de volta Uhum Interessantes Ah, o João Fazer uma ar, mas ele já saiu Ah, velho Tem que ver por que o chat do OBS aqui não tá pegando o chat da trova É que pra subir ele aqui é muito íngreme Uhum Saquei Você ia calcar aqui embaixo? Não sei Não, pera um pouco Eu vou ver quanto vai ficar pronto o álbum Já volta Eu vou ver quanto vai ficar pronto o álbum Eu vou ver quanto vai ficar pronto o álbum É, foi como eu esperava Eu vou ver quanto vai ficar pronto o álbum Nem começar a fazer ainda, Aldinho Aham Então, partiu jogar Exatamente Exatamente Cuidado com os buracões Cuidado com os buracões Carvônicos Oi Carvônicos É Quebrou aí Ah pá Vou ver quanto vai ficar pronto o álbum Vem pra frente pra ver Aqui acabou Eita Tem água por aqui Água? O velho pingou Ah tem um bicho daqueles que Gosmento Ah água de som Dois de galhos diferentes Hã? Lavando ao mesmo tempo Achei uma água dos dois lados diferente Vou tampar Eu não trouxe ferro Eu não trouxe ferro Eu trouxe Trouxe tão hein Ah mas Bruto Não tem assado Não assado não tem não Só tem a bruto Tem pedra Aí viria mesmo Fazer um Fazer um forno Olha só Olha só Estou movimentando ela aí, não posso ficar parado não. Oi? Estou movimentando aqui, não posso ficar parado não. Ah. Não é que eu parei para poder ver o cat? E percebi que eu não estava nem logado na Twitch. Açou! Ah, baú, baú, baú. Aqui tem de bom. Achou o baú? Não tem nada de muito bom assim também. É só essa coisa aqui, virou a etiqueta. Nossa, mano, que calor do Zão. Aqui não está não. Provavelmente vai chover aí. Quando esquenta é porque vem chuva. É. Pode coisar mais uma coisa aqui ou não? Vou pegar essa coiseira aqui. Eu abri a janela para entrar, mas não está vendo não. Se tiver espaço pega esse mini cart aí. Tá. Peguei. Olha, tem coisa aqui, olha. Correntes. Eu não tenho espaço para pegar. Eu achei. Eu tenho. Tem outra lá. Eu quebrei e não pegou. Viu? É. É que se você quebrar, a baú e cai, né? Ou não? Não. É estética. Olha, é estética, né? Esse aqui no e-cash não liga para a gravidade. É. Olava. É. É isso que eu quis dizer. É. Aqui para cá não tem mais nada não. Ixi. Cuidado. Que banceira. Não tem mais nada, velho. Mas tem a... Tem terra ali. Tem terra ali. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Você olhou pra ele Pode ir Vou atacar nós aqui Atrás de mim sim Caralho que susto Morri Eita caralho Mano eu tava com life cheio Deve entrar na casinha lá perto Consegue vir aqui? Caralho Velho Duzão não tinha como recuperar life Porque Consegue vir aqui? Eu acho que sim Vou tentar Acho que você vai ter perdido uma porção das suas coisas Cai lá em baixo Ah não é líquido Não é líquido Tem como você dar uma olhadinha pro ver onde eu tô? Porque eu me perdi Rapaz Deixa eu fazer um baú aqui pra mim guardar suas coisas então Tá Caralho Pô velho né Daí me pegou de outro jeito hein mano Hã? Pegou assim e catracou com força Uhum Quando eu nem olhei pros olhos dele Só olhei pros olhos dele Hã? Né? Olhou ou não olhou caralho? Hã? Não só olhou Olhou e mostrou o dedo ainda Aham Deixa ele puto Ainda bate na bundinha ainda Tô procurando aqui no lugar onde tem Ih Tão andando esticulos Aham Aí você tem que se manter seguindo as tochas Quando você estiver nas tochas Quando você estiver nas tochas você não vai se perder totalmente Hã? 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 Mano! Quase caiu lá embaixo, velho Ixi, ilusão Quase, quase, quase Quase Eu acho que uma coisa ou outra só caiu Né? Que pena Eu tô aqui no trilho Eu achei o trilho Tô seguindo o trilho Bom, peguei o que dá pra pegar seu, tá? Um baú aqui, vou te procurar Eu achei uma caixa de... Eu tô vendo seu nome, você tá vendo meu já? Oi? Já tá vendo meu nome? Não Eu tô vendo seu Você tá? Tô Ah, eu tô vendo seu nome Achei Eu tô vendo as coisas que tá aí a sua Tudo? Hã? Tudo isso aqui? Tudo isso aqui? Ah, eu vou pegar porque você já tem bicho e coisa de carne e porco Uhum Ah, os trilhos estavam comigo Oi? Os trilhos estavam comigo Ah, tá Acho que basicamente o resto é esse Esse resto eu vou deixar aí Então o peitoral já era Ah, o seu escudo aqui, ó Só o peitoral do meu personagem já era Ah, tá Essa é uma bússola ali e a sua Bom Pega... Se tiver espaço, pega essas linhas Quase vazio Eu não peguei tudo Vou voltar lá guardar essas coisas Lembra que não olhar pro Nether de novo É Quando lá você já faz uma armadura de ferro Aham Aham Não compensa fazer armadura de ouro Então... Vamos pegar essa coisinha aqui Eu perdi o ferro Só fazer Vou colocar as coisinhas Depois não tem nada Eu fechei Eu tenho que fazer Onde tem? Ah ali Fazer A minha armadura Badeira você tem? Não Deve ter minha faixa Pegar um aí embaixo Botou o pé Pode fazer a calça E a bota Essa música dá sono Bom Trouxe bastante ferro Não Ferro Só tem dois A ferro bruta tem um sete Não tem mais nada Vou tapar aqui pra ninguém cair Peraí Tô vendo o buraco lá embaixo Tá Não tem mais nada Edu, vamos subir? Subir Comprar comida Pegar comida Tipo Agora Tô vendo que eu tenho oito Oito pira ainda Agora que eu fiz É sem frango ainda Então tem comida bastante Não tem mais o que pegar Aqui já Não vai pra lugar nenhum Aqui vai pro buracão Se você quiser descer lá embaixo Não é muito saudável não Não é muito saudável Vou fazer o seguinte Vamos baixar outro lugar Pra minerar Nossa Carro de Carro de Carro de Embaixo Começa a musiquinha No The Copyright Minha live Tá vendo aqui Parece que tem água Lá embaixo Mas Tem água lá embaixo Sim Dá pra pular lá Fazer um pulo suicida Ah Quer testar? Ah Não Mas Tinha que descer Lá embaixo De alguma forma Ah 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 Tem um bicho aqui Ah tá Não vai ser o que eu tô pensando não O que que você acha Não Pular ou não pular Essa questão Não pular Não precisa nem questionar Eu tô sem picareta Mano Deixa eu fazer uma coisa aqui É que eu tenho que descer Se eu fosse descer lá Eu ia ter que descer E já voltar Ah subindo Eu tô fazendo picareta de pedra aqui Tá Aham O estilo pior que lá Tem ferro pra caramba Tô tendo uma ideia aqui Pera aí Ih Acabou a madeira Fazer uma pá de A madeira tem pra perto aqui Ah não tem madeira Ah não tem madeira aqui sim Agora confio Eu vou ver Eu não tinha madeira Pra poder fazer Pra poder fazer A graveta Não tinha graveta Eu tenho Tem Preda assim Preda Preda É legal falar as vezes Assim né Olha lá Preda Eu sei que é pedra Eu sei que é pedra que fala Ah é água Eu já tinha tapado Eu não tinha visto Eu quase fui dessa Pra baixo Vou deixar os meus itens aqui Vou descer só com as ferramentas Aham É isso você Sim Esperando então Ah no binóculo eu vou levar Tá lá Abaixo ficou Esse aqui eu não preciso Esse aqui eu não preciso Esse aqui eu preciso Esse aqui eu preciso Esse aqui não Esse aqui também não Aham 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 Picareta Picareta Eu tenho aqui Tem uma de ferro? Não De pedra De pedra Beleza Ó se liga Eu vou descer ali reto Por aqui Tá vendo que lá embaixo Ainda dá Dá uma queda pequena Aham Eu tô comido Acho que lá embaixo Eu não vou Aham Deixa eu só deixar As pedras aqui Aí se der sorte Eu só vou Colocando musgo Beleza Só esperando Tá aqui Tá aqui Dá agonia Olhar Pra baixo O adulto Tá cheio Tem muito Bicho aí Tô ligado Tô ligado É até difícil Colocar Talvez aqui O problema é Queira me acertar Aqui Cadê Ele Não sei Tá vendo Ah minhas flechas Fui pro saco O que você fez? Perdi minhas flechas Pode descer Pode descer de que forma? Pode descer de que forma? Tá aqui Dá pra pôr na água Não Peraí Vou fazer uma escada Aqui pra nós Aham Parece que eu resolvi aqui Luzão Eu vou pular Não Só pra ver Só pra ver A merda Então tá bom Será que você insiste? Só quero ver Esse Esse Mogue Ah Morreu nada Legal É só marcar A gente veio Explorar Esse Esse Inicidão Aqui Olha o Creeper Olha o Creeper Tem ferro Pra caramba Aqui Não Tem lá do outro lado E aqui também Só que eu não tenho Picareta Pega Essa aqui De pedra Que você me deu Não usei Edu 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 Olha só Que eu achei Então é que eu não Seja só musgo Caramba Você tá enxergando Longe Tá cavizando Ah é musgo Vai tomar no zóio É o que Raiva Ah não acredito Você vê de longe Parece Tem os musgos Mais azulados É Caraca Meu campo de visão Tá maior Eu aumentei meu campo de visão Essa é a pessoa Que eu vejo Mais De longe Nether Não vou olhar pra você Mais não Fica de uma égua É do outro lado Ali É do outro lado Pegar mais Música Nossa tem Enderman pra toda É Percebi É Creeper Ó Mais Terra Ali Ai Da onde São esses bicho Eles pulam Lá de cima Caraca Se eu tiver Com fome Come Se eu conseguir Sair daqui Não é porque Ainda não fiz Nossa escada De volta Pode morrer não Aham Apenas só Consegui pegar 23 musgos Acho que Lá pra cima Vai ser muito Mais que 23 Andares Entendi 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 Tem mais ali Ah Não vi Vamos fazer Nossa escada De volta Ó lá Lá que eu tô pegando o ferro Pegando o ferro Não é não pegando o ferro Aham Já deu De volta Pode tentar subir Não, eu vou fazer a escada Ah tá De novo Aquilo é a aranha Pensei que não ia pensar errado O quê? Eu tenho que subir colocando Não subir tudo de uma vez Ixi, minha picaria tá quebrada Uxi Tem que subir lá que vai ser um Vai lá, eu te espero aqui Vai explorando aí Eu tenho medo de morrer Isso é boa Eita porra, duzão Quase três horas de live Aí sim Tomara que eu for Que rende live também assim Essa madrugada promete hein Véi Eu vou jogar de madrugada também né Zão Ou não Ou só de dia Oi? Eu sei lá se eu aguento Eu também não sei se eu aguento Porque o monstro é só Só pra recriação mesmo É É, isso é verdade E é mais sorte Tomando um cafezão Mas não tem café aqui pra fazer É O musgo Tem como subir O musgo? Ah tem Tô subindo Tem algum falta nem Pra você não conseguir subir o resto? Não Tô subindo Porque você tá Coisando Só esperando tu Passeando Esperando tu Esperando tu Esperando tu O que? Easy peasy? Easy peasy? Fácil Sim sim Eita porra Viu? Aham Que recu... É... Suava aqui dentro né É... Sinal que tá caindo... Tá caindo... O céu lá no... Nossa o plano de... Nossa... Nossa... Pode sair daqui pensando... Nossa eu nunca levei tanto perto na minha vida Hehehehehe Hahahaha É haltear mano aqui no jogo Ah vamos experimentar pescar aqui pra ver se dá peixe? Eu não tenho mais vara E a vara foi frágil Matar umas aranhas aqui pra pegar Beleza, tem pra lá Será que eu também não tenho madeira mais? Como é que faz? Madeira eu tenho Bastante? Tem doze de madeira Tem doze de madeira? É Tchau Peguei Caraca, mano Olha Um raio atrás do outro Tem um bichinho na água e no mato ele não, tá? Uhum Não tô vendo as aranhas O que acontece se você tá com a espada nele? Mata, mas deve falar outra coisa Creeper, Creeper, Creeper Que coisa é essa, mano? Não, 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 não Olha lá o Ender Rodando igual um doidão Eu também quase olhei na cara Eu também quase olhei Eu também quase olhei Eu não olhei Eu não olhei Mas eu não olhei na cara dele Bom, eu acho que eu não olhei não Eu tava olhando na direção dele Mas eu não olhei nos olhos É, eu também Na direção dele eu olhei Mas nos olhos não E aí minha última peça de porco já foi pro saco Ou seja, pro estômago Estromo Não, vou falar certo Estômago Olha só quem tá aqui Caramba, o tempo Tá caindo um mudo lá fora, hein? A não ser que isso seja um péssaro de outra coisa, né? O quê? A não ser que esses barulhos sejam péssaro de alguma coisa Tipo um portal secreto, sei lá A gente não sabe Pode ser Ah Tô olhando pra minha cara não Eu acho que tem lã lá em cima Eu não vou lá buscar lá Ele quer preto, esse bichinho Bom, uma vara já tá garantida Tenta pescar pra ver se você consegue Se você consegue pescar daí Dá uma divertida aqui É, se der pra pescar Eu vou pescando E você vai fazendo essas coisas Bora Olha só o peixe Chegando zumbiço Pessoal, uma coisa? Não coloco nada Acho que tem que ser bem fundo Acho que aqui não dá não Não é porque nós estamos aqui No fundo da terra É porque não é fundo A água Entendi Depende da fundura Saquei Só vamos explorar, né? Se fizesse pra pescar Pelo menos tinha uma comida garantida, né? Uhum Isso que eu pensei Pelo menos tinha um Agora eu não lembro o nome, isso aqui é Stalactite. O que? Stalactite. Esses negócios aqui? É, essas informações que falam aqui. O que que esse negócio faz? Existe. Só existe? Não. Sem coisa para decoração. Não sei. Tem bastante aqui, viu? Usa uma tocha. Se tivesse alguma utilidade prática, seria ótimo, porque aqui está cheio. Podia fazer lança com ele. É, com tudo, ponte aguda. Olhando ao redor, na verdade, não é interessante não. Também não acho que o boné desbolcar. Ou ir para o outro lado. Não tem ferro nem ouro aqui. Não tem bronze. 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 Mais ferro aqui. Davi um Creeper. I, carai, O Kukruper me explodiu Eu já tava morto Mano Você entendeu isso? Não, o Levi não tem um susco Que ele teve explodido em cima de mim Eu não levei dano algum Eu já tinha matado ele Será que tinha alguma Alguma pedra Perto de mim que explodir junto? Luzão, eu não sei Não é possível Eu não tô entendendo nada Vai tá vivo aí Tô vivo aqui Guardo meus itens Mano, que susto, velho Do nada o Kukruper me explode Do meu lado E mata você Meu filho de rapaz Meu Deus, eu tô pegando Metal aqui Mano, que susto que eu tomei, mano Luzão Tenta voltar logo Porque o zumbi tá Tá vindo aqui Tô tentando descobrir onde que era Vou te falar uma coisa pra você, velho Seus itens aqui Muita coisa foi pro saco Tanto que eu nem sei Mas pro outro lado foi Tinha que eu volto pra trás Tô vendo as tochas aqui, mas Tô voltando Tão as coisinhas no caminho Tô voltando Acordei lá na cama O do é que eu não sei mais voltar Tô tentando voltar Tô segurando ele que tá, hein Tô segurando ele que tá, hein É que essas coisinhas ficam brotando É que ela confunde, velho Vim pro lugar que eu não sei o dia mais Eu acho que eu fiz uma deduzão Perdeu? Uhum Será que eu me perdi? Eu sei onde nós estamos E aí Vamos lá. O que foi? Perdedito. Tô tentando ir atrás de você. Ah, só sei que você ganhou o caminho, Dada. É que eu tô na casa aqui e a gente andou pra lá e pra cá. Cabe eu ia achar a cama. Tô vendo também. É que lá não estávamos. Que? Nossa. Nunca que eu ia achar mesmo. Que se quando a gente chegou naquela caverna ali a gente voltou pra trás. É. Carai. Com a sua nariz. Agora é aqui que eu não lembro de ele. Pra cá. Pra cá. É aqui ó. Ah, percebi que meu personagem está andando neca. Eu tô com fome. Vou pegar meus itens. Ah, Duzão. O que eu peguei foi esse aqui ó. Foi o escudo pelo menos? Não. Só sobrou isso aqui ó. Ah, Boça lá. Boça. 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 Boça é sua, Zé. Ah, sem querer. Peguei, sem querer. Deu ouvir. Isso aqui? É um hospital com o senhor Sério? E eu estou acabando não pegando O que é que eu arranjo lá? Está lá ainda então seus ícones A impressão que eu morri eu lembro mais ou menos Fui para cá É bem aí Não foi? Foi Ah, não vi Só lembrando que não durou muita coisa não Ai carai Que susto né Eu não vi Eu estou sem equipamento Olha a água aqui está me atrapalhando mano Nossa, ele perdeu tudo Bate esse bicho aí Meu Deus Edu Depois de ele ter pegado o item seu para poder te ajudar eu não peguei nada velho Agora eu não vi o item preocupado aqui Põe uma luz aí, faz favor Eu não tenho Vixe maria Eu acho que quando ele explodiu ele destruiu tudo junto Uhum Se tivesse uma luz em casa eu ia olhar melhor Cara, acho que você colocou ali? Não Naquela tocha você colocou ali? Essa aqui não? Não Ué Não Ué Aqui eu coloquei também ou vai? Eu não ponho nenhuma tocha aqui Eu não ponho nenhuma tocha aqui Vou aceitar a derrota e continuar Agora vou precisar de ferro mais do que nunca Eu tenho dois de ferro aqui E eu tenho mais ferro 52 de ferro bruto Eu tenho madeira aqui pra poder fazer a bancada Eu tenho pedra também pra poder fazer a Eu preciso de três ferros pelo menos Eu tenho que fazer uma espada e um escudo O resto é de boa Fiz uma bancada Agora tem que fazer O forno Tem três ferros aí? Tenho dois de ferro O que vai usar pra queimar? Não Eu não tenho carvão não Eu tenho silice 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 Não faz Oi? Não se der que você não faz Eu tenho que usar uma madeira mesmo daqui Ai Cripo, cuida Ai Ai meu Deus Ah, bota mal no cu Com o perdão da palavra Eu não vi, mano Falei pra você se proteger com o bicho ali Agora eu tô Deixa Eu tô Tô cagado aqui também Mano Esse bicho explodiu Porque com o coração Não teve como fazer nada Então Mas o que te matou Foi o arqueiro Que te fez no final Eu não vi Eu tava Fiquei 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 Camando o rosto De 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 Indignado Sabe Ah não Véi Você tá Ficando aqui Tá sendo atrás de vida Vem Sobe aqui Vamos 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 Pra outro lugar Eu já tinha colocado Pra assar os ferros Eu vou levar esses ferros embora Leva os ferros embora Porque Tava assando o ferro Peraí Duro que tem um esqueleto Maldito aqui no caminho Porcaria Porcaria De Creeper Do nada Aparece Na 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 A gente Explode Maldito O esqueleto vai me matar Mano Duro que é muito 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 Tem mais de 50 De 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 ferro Aí mano Tô sem comida Oi Tô sem comida E sem nada Tô todo Vixe Mas fica aí Eu vou tentar Se eu quiser Dar uma explorada Pra ir Vai dando uma explorada Eu vou ver se eu consigo Pelo menos Recuperar um pouco Tô Aqui tem ferro Onde eu tô Já assado 55 57 Ai Falando de assar Mano Que vontade De comer Um pranquim assado Tô com fome Eu peguei o seu escudo Pode ficar à vontade Não consigo acessar Não consigo acessar Mesmo trabalho Por que não? Tá caindo O servidor Sério? Não Não consigo acessar nada Aqui pra mim Você caiu mesmo Bom A internet aqui Não é A live A live A live ainda tá de pé Matar aquele Aquele bicho Pegar o ferro Será que seria A última coisa Que eu faço É Senta o dedo Nesses personagens Eu preciso pegar Madeira Pra poder fazer Escudo novo Fui muito burro Como eu fui burro Hein Essa carne De poeira Sua roupa Empestada Aqui Pode pegar Eu vou pegar Outro Peraí Você já tinha Feita A coisa Pra assar Já né Eu fiz o forno E a E a E a E a E a base Eu coloquei O ferro Pra assar Até reperiu o ferro Vou embora Tá Então Se manda Daí O espaço É muito aberto Eles caem do nada Isso que é bom Então Isso que é ruim Vou ficar Vou esperar por aqui Onde está brigando Eu não quero nem meter Eita Caralho Do céu O tempo O tempo Está roxo Está cinza Mano Tomar que não Acaba Energia O dia Está escuro Aqui Provisão Oi Para achar o caminho De casa Aqui Entre aspas Tomara que Esse tempo Não caga No live De hoje Oi Estou confirmando Entendi Você acha que é uma boa ideia Já Empurrar o bal nosso Para ir Já O carrinho Com o bal Você que sabe Já vamos partir Para outro lugar Porque esse lugar Está me dando Agonia E lá Aqui do primeiro baú Consegue ir para lá Sozinho Eu estou aqui na cama Aqui Vamos É Vou tentar Chegar Tem coiseira Para pegar Não Eu acho Que Deixa eu ver o baú Ah Tem só planta E Cascalho Tem Bolas De Argila E o que eu peguei Depois Ferro Você está ouvindo O barulho Do vento No jogo É Não Aqui Na vida real Não Está ventando Ventando Com força Ainda Então vamos embora Aqui Oi Vamos embora Aqui Vamos Por que Seu personagem Está Com bolinhas Verde Mecânico Podre Soltando Cheiroso Caraca Mano Que ventinho Gostoso Do que eu peguei Lá Para falar Agora Gelou Meu quarto Dentro E parece Que meu quarto Está com Ar-condicionado Ligado Aqui é a entrada Principal Se colocar o pé Para a sala Na verdade Eu vou Acabei de colocar Mais ferro Vou lá Pegar Pegar um balde Com Um lado Para Fazer Essas Espera Aí Não Precisamos Me seguir Não Não Só A gente Põe Uma coisa Para fazer Lembra Onde Estava Lava Também Não Faz Desse Estou Seguindo Achei Achei Não 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 Era aqui Não Era aqui Por dentro Era antes De chegar Nessa cabana E Se você consegue Ouvi O barulho Eu não Fechei Só Coloquei Na lateral Fechou? Engraçado Nada Daquela Ventania Que parece Que vai Chuver Feio Nada Para De Ventar Nossa Eita Caralho Uma Hora Homem Quinze Está explicado Minha Fome Lusão Só Para você Saber Eu estou Sem Nada Faz Na verdade Eu só Estou Com Meu Moniforme Para Isso Para Quando eu falei Adoro É que Eu Gosto De Ferrar Aqui No Jogo Eu estou Sem Comida Perdi Tanto Meia Meia Hora Por isso Que eu falo Panazinho Para outro Lugar A comida Acabou Vamos Para a superfície Comprar Pegar carne E voltar Depois Pegou Coisa Boa Não Peguei Só Tinha Ouro Ou Não Só Tinha É Barulho De Tocha E Também Uma Etiqueta E Tinha 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 Com o canal Da palavra Tinha Ferro Por isso Que eu estou insistindo Em ficar aqui Para pegar ferro Entendi Pegar ferro Ouro Ah Mas você até agora Não achou nada De ouro Aqui Só achou ferro Ferro E Aquele bagulho Que eu esqueci o nome Bronze Ferro e bronze Não achou Porque não tem Vamos fazer uma comida Nossa Nossa senhora Como é que está Orando Vai Vamos lá Ah tá Tá pronto Então Galera Vou ficando por aqui Beleza Espero que vocês tenham gostado Gostando assim Da live Como eu gostei Também Beleza Não esqueça Para você Está No youtube Não esqueça Do like No vídeo Beleza Ou na live Eu vou estar Postando essa live Aqui No youtube Também Beleza No entanto Estou ao vivo Na trovo E na twitch Atualmente Beleza Mas essa live Vai ser postada No youtube Galera Tamo junto Não esqueça Novamente Se inscrever No canal Ativar o sino Da like Na live Para você Na trovo Muito obrigado A presença De todos Beleza E galera Até mais Galera Fui E aí E aí